A pressão faz com que os humanos respondam melhor aos desafios da vida. Vários anos atrás, eu vi uma palestra intitulada Transformando Pressão em Poder. E isso deixou uma impressão duradoura em meu espírito. O crescimento de uma águia voando baixo para uma águia voando alto é por pressão. E pela pressão do calor, o carvão se transforma em diamante. O ouro é processado pelo fogo. Por meio da pressão criada pela Segunda Guerra Mundial, as nações nasceram em uma nova era após a guerra. Uma mulher dá a luz a filhos pela pressão de empurrar. Em suma, a verdade sobre a pressão é que ela cria uma mudança interna nas pessoas, o que tende a fazê-las responder melhor aos desafios da vida. Na história da humanidade, notou-se que a pressão trouxe à tona os melhores recursos humanos, talentos, inteligência, sabedoria e potencialidades em tantos homens como em mulheres. Quando muitas pessoas são pressionadas, elas respondem melhor exibindo todas as suas capacidades que sempre estiveram dentro delas e apenas esperando para serem utilizadas. O que separa, então, as pessoas de sucesso das pessoas medianas? O que diferencia as pessoas extraordinariamente bem-sucedidas daquelas com sucesso mediano ou comum é a sua capacidade de desempenho sob condições desafiadoras de pressão contínua. Tomemos, por exemplo, atletas. Suas habilidades não teriam muito significado se eles não pudessem usá-las para ganhar troféus durante os desafios que estão associados às competições de ponta, que geralmente são caracterizadas por pressão. Pode-se observar no dia a dia que duas ou mais pessoas com o mesmo treinamento e habilidades respondem de maneiras diferentes quando confrontadas com concentrações e condições de pressão semelhantes. Há momentos em que você deve ter notado e se perguntado por que algumas pessoas prosperam em meio à pressão enquanto outras respondem desmoronando. Sob pressão, alguns indivíduos reagem positivamente de uma forma que constrói seu desempenho. Por outro lado, existem outros indivíduos que reagem de uma forma que diminui seu desempenho. Da maneira certa, a pressão também pode fazer você identificar os aspectos ruins da sua vida e fazer os ajustes apropriados para o seu bem e para o bem geral das pessoas ao seu redor. A pressão aumenta sua fé. Para aqueles que olham para a vida de uma maneira mais espiritual, você deve ter notado que a pressão traz à tona muitos atributos espirituais ocultos dentro de nós. Paciência, resiliência, resistência, poder e força interior. Esse processo seria semelhante a como a pressão é usada para converter carvão fraco em diamante forte. Também faz com que as pessoas cresçam na fé e na crença. Quando você está em uma situação onde nenhuma outra opção está disponível, a não ser esperar, acreditar e de repente um avanço milagroso de poder superior, Deus, universo ou o que quer que você acredite, então sua fé na existência de Deus, sua fé no poder, poder e habilidades de Deus, só se fortalecerá. Quando os desafios e a descrença o ameaçam, responda rápida e obrigatoriamente usando a fé como uma ferramenta eficaz. Para passar de uma posição de impotência a um poder elevado, antes de mais nada, mantenha a calma sob esse fogo. Se você não se entregar e nem se curvar a ele, ele não vai consumir você. Então desvie o olhar da negatividade predominante que você vê ao seu redor e concentre-se naquele poder superior em que você acredita. E lembre-se de que o poder está sempre próximo às pessoas que acreditam, mesmo que estejam sob muita pressão. Para receber a força espiritual, que sempre tem a capacidade de enfrentar os desafios físicos, crie o hábito de manter a positividade enquanto busque esse poder superior em todos os seus movimentos. Faça isso e veja as incríveis mudanças que a sua vida vai te proporcionar.